Final, comitê iniciados, feminino, menos de 44 quilos. Acompanhamos o Campeonato Nacional dos Escalões de Formação de Karatê. Nesta final, Aka de vermelho. Vitória Baziúk de NK 100 galhos. E Aude Azul. Gabriela Varanda, CK Faro. Duas belíssimas atletas que vêm já de um processo anterior muito interessante do ponto de vista dos resultados esportivos em provas da federação. Quer a Vitória, quer a Gabriela. E ponto para a atleta de vermelho, para a Vitória, de Gyakuzuki Shudan. Duas atletas que fazem também a disciplina de Catar. Portanto, atletas muito completas. Aqui também a demonstrar o seu bom trabalho. Aqui ele quer desenvolver também a Nubra dos clubes. Atletas muito organizadas. Gabriel a igualar o marcador. O 1. 15 segundos. Já está chegando o garaco. 5. 5. 5. 5. 5. A teta de vermelho. Penso que virá perder o Senshu, por ter falta de categoria 2 nos últimos segundos. Não. Gabriela Varanda, a inverter o marcador, a passar para a frente. E vitória para a Gabriela Varanda, de Karate, clube de faro, campeã nacional, iniciados feminino, menos de 44 quilos. E até a- Obrigado.